O poder da fé, frases para sua reflexão. Olá, seja bem-vindo ao canal Casa do Sábio. Antes de começar quero dizer que se você ficar até o final do vídeo, vai ganhar um presente exclusivo aqui do canal. No vídeo de hoje você vai poder refletir em sua vida frases sobre a fé. Essa fé que move montanhas, que tudo é possível. A fé que pode realizar todos os seus sonhos e mudar literalmente a sua vida. Segue 17 frases bíblicas poderosas sobre fé. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e está é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O justo viverá pela fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança, e partiu não sabendo para onde ia. A fé sem obras é morta. E Jesus lhe disse, vai a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá e nada vos será impossível. Por que andamos por fé e não por vista? Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E tudo o que pedides na oração crendo, o recebereis. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Pela fé também a mesma, Sara recebeu a virtude de concebê-lo e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Por que nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito? Mas o justo viverá da fé. Foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por sete dias. Esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou desse tema, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que sair um novo vídeo. Deixe um comentário dizendo o que achou do vídeo e que outro assunto você gostaria de ver aqui no canal. Pode ser que os próximos vídeos sejam uma sugestão sua, e que com certeza, irão ajudar muitas pessoas a serem melhores. Você que ficou até aqui, acabou de ganhar um presente do canal. Para acessar e conferir, é só clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.